olá amigos e amigas hoje estou passando para uma dica muito rápida lembrando que sou a natalice de goiânia não se esqueçam de deixar um joinha compartilhar e se inscrever em meu canal então vamos lá para a dica para quem tem um vaso em casa que está sem opção de que cor vai pintar então eu estava aqui com este vaso e logo tive uma idéia depois de tantas tentativas cheguei nessa aí vamos lá então para a idéia espero ajudar a todos quando pintei aquele lado tive a idéia de compartilhar com vocês então deixei esse lado para fazer junto para todos ver como é fácil essa pintura então tá aqui peguei uma tinta pva branca e comecei a bater o dedo sujo o dedo e começa a bater não tem segredo nenhum é só bater o dedo quanto mais você quiser ele tampadinho vai ficar um efeito tipo marmorizado e assim vai com todo ele não tem importância isso daí bater no mesmo lugar fica um efeito bonito viu é muito rápido rápido demais mesmo esse vaso meu é de isopor mas pode ser vaso de concreto também então já fiz a experiência sendo liso tá aí ó depois de pronto é rapidinho então espero ter ajudado que gostaram da minha dica qualquer tinta que você tiver em casa dá para você fazer esse efeito pinta o fundo de uma cor e por fora outro batendo os dedos não tem segredo eu estou pensando em plantar suculentas ou rosa do deserto porque eu coloquei essa chifre de viado e não deu certo vejam só não gostei não gostei do resultado ficou parecendo mais um coqueiro e perdeu o formato da taça então vou tentar outra planta no próximo vídeo mostrarei muito obrigada a todos que jesus abençoe não se esqueçam de compartilhar dar um joinha que jesus abençoe a todos um beijo no coração não